Fala galera do YouTube, e aqui estamos, vocês se perguntam onde é que nós estamos, e bem, hoje no Minecraft nós viramos um agente secreto, sim, eu sou um agente secreto, como vocês veem aqui eu tô com a roupinha, com as armotas bem sucedidas aqui, né, pra paradis. E bem, o que nós vamos fazer hoje, bem, nós vamos, uma missão hoje que o meu chefe pediu, isso aqui é no Minecraft, como vocês estão vendo, nós estamos num prédio numa cidade, nós estamos num prédio, vocês se perguntam o que nós vamos fazer aqui, uma missão, esse prédio que nós estamos em cima está infestado de ladrões, não é bem todo o prédio, né, porque se fosse, teria que ser mais de um milhão, Porque o prédio é imenso, né, então, eu não sei quantos capangas tem basicamente aí, mas, pelo que falaram, tem bastante. E é isso que nós vamos fazer hoje, vamos tentar, na verdade, nós vamos ter que derrotar eles pra cumprir a missão. E é isso, então, deixa eu colocar, né, então, bora começar a missão, que hoje vai ser muito legal. Então, vamos lá, aqui estamos. Vamos lá, pega a pistolinha, né. Opa. Deixa eu entrar. Vamos. Bem silencioso, por enquanto. Mysterioso, pra falar o mínimo. Pelo visto, o primeiro andar tá safe. É isso, como tudo que é bom dura pouco, aqui tem o segundo andar. Vamos lá. Por enquanto, até agora, nada. Vamos lá. Se não se escalar, cada vez eu tô com mais medo. Brincadeira, eu tô mais tenso isso assim. O que que tem? Aqui, vamos ver. Nada. Parece que eles tão se escondendo. Porque tá muito silencioso, e não é normal isso aí, não. Não, aqui também não tem nada. Mais o que? Mais o que? Demoradinho mais o que? Mais o que? Mais o que? Daqui a pouco, eu acho que... Nós vamos ter que meter bala bastante, porque... Melhor pegar já uma arma forte, né? Caraca, não tem nada. Vocês ouviram isso, né? Quer dizer que aqui tem alguma coisa. Por aqui... Por aqui que o universo da Disney, o universo, a começo. Olha o próximo também, né? Vocês tão ouvindo barulho, né? Não é desse andar. Ai, meu Deus, tá ficando... Não é aqui também. Não é aqui também. Agora vem? Eles tão... Tô com medo. É aqui, tenho certeza. Eles quebraram uma escada. É dando desejo de sorte, né? Vamos comprar. Vamos comprar. É aqui, tenho certeza. Eu aposto que é aqui. Sabia que era aqui. Filma nenhum. Cadê campo? Por... Por... Tira! Morre! Morre, 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 morre. Caralho! Desculpa o palavrão aqui, mas... Meu Deus do céu, eu quase morri. Meu Deus do céu, eu morri. Peraí, peraí, peraí. O que mais ali, cara? Eu nem percebi. Eu sou um bosta. Eu não sei. Matei. Chate ainda. Caralho, mano. Eu tô... Meu Deus do céu. Tô com medo, mano. Tenho que recuperar essa vida, senão eu vou morrer. Onde é minha vida ali? Dois. Ali tem coisa. Ali é o final das escadas. Aqui do Pavel, né? Tem um aqui. Deixa eu ver. Vou ter que dar um. Não é um tiro, é dois. É um tiro muito poderoso. Morreu. Uma mosca. Morre, caramba. Ele é mortal. Amigo. Uma bala. Ótimo. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Deixa eu expirar, cara. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Caraca, mano. Que missão mais tensa, mano. Ai, meu Deus. Porra, preciso... Caralhar a munição. Vamos carregar isso aqui. Caraca. Meu Deus. Socorro. Carrega de uma vez. Caraca, expiração por um pouquinho, né? Meu Deus. Que... Tenso, cara. Clima tenso, caramba. Vocês viram ali, né? O quanto com a panga tinha. Eu tenho que carregar essas armas aqui. Agora que começa o caos. Esse andar de baixo aqui... Tá? Porra, 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 porra. Ele não me viu. Ele não me viu. Ele não me viu. Meu Deus. Socorro, cara. Ele tá vindo. Ele tá vindo. Não, eu não consegui muito. Ele tá muito ruim. Tá difícil de mirar bem. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Morre aí. Meu Deus. Que? Caramba, aqui tem bastante, viu? Meu Deus. Porra. Não deixa... Para, tio. Você viu? Ah, não, cara. Os caras não querem com a... Daquilo ali, não, né? É, um sonho isso aqui, né? Um pesadelo de mau gosto disso, assim. Meu Deus. Caralho, mano. Meu Deus. Tão aqui, tão aqui, tão aqui, tão aqui. Tão aqui, tão aqui. Ah, aguando. Meu Deus, ele vai matar caralho, meu Deus, socorro, 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 morre, vou morrer, Ah não, ele matou, caraca, mano, caraca, mano, rinco, os caras, eles mataram de primeiro ainda, mano, pistolinha de água, não foi nada. Caralho, caraca, 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 Tem... O que é isso? Ops, que é isso? Ops, que é isso? Opa. 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 Caraca, mano, os caras me derrotaram tão facinho assim, isso, muçulmano está aí, pps, 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 pps. Vamos lá do outro lado, temos que matar eles lá, eu não consegui matar, eu morri porque minhas balas acabaram e eu estava errando os tiros da pistola, a pistola não é muito forte não, tem bastante escada para descer, então quando eu chegar lá, eu volto, chegamos. A pickup da pistola, porque agora está oprindo, agora é só que você rega uma paada. Caraca, 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 super, caraca, caraca. não vai se ferrar cara me pegou de surpresa mano cheguei finalmente mais uma vez aqui caramba pode fazer o favor de descer parecer caramba aí o tá eu sou um otário eu sou um otário eu sou um otário eu sou um otário que otário você morre agora que eu mato agora que eu tô com o mato um monte no sangue frio a comida mas com a mira mais difícil que ela com o mato eu sou um otário menos um menos dois menos três e aí o andar que eu tô limpando esse andar kkkk 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 eu lembro que tinha um aqui eu lembro que tinha um desgraçado que galera não vai dar mais galera olha bem pra mim agora galera olha pra mim se esse vídeo tiver 10 likes eu vou fazer a parte 2 e nessa parte eu vou tentar terminar de matar esse prédio aqui então é isso espero que tenham gostado do vídeo de dê like se inscreve ative o sininho para perder os vídeos novos do canal e é isso até o próximo vídeo do canal e tchau tchau